Música Em café da manhã realizado nesta quarta-feira, dia 10 de junho, no Centro Cultural Lení de Oliveira Zurita, a Prefeitura de Araras anunciou a programação completa dos festivais culturais Arraial na Praça e o Festival Café e Chocolate, que acontecem em junho e julho. O secretário municipal de cultura, Moussa Daniel, explica quais as novidades deste ano para o café e chocolate, que acontece nos dias 17, 18 e 19 de julho, na Praça Barão de Araras. A grande novidade, para não perder a qualidade do Festival Café e Chocolate como foram os outros, nós teremos o Ira, né? Eu acho que é a grande atração, mas nós não podemos esquecer também do BG's Alive, que é um grande cover do BG's, e as outras bandas que vão fazer parte do festival, que é Tamborimã, que toca Bob Dylan, Taberna Folk, que é música celta. Então, todas as atrações têm a sua importância, em menor ou maior escala, mas têm a sua importância. Mas a grande atração é a banda Ira. Já o tradicional Arraial na Praça, que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de junho, irá resgatar as tradições da música caipira e traz shows de duplas sertanejas que fazem história na música. Bom, a nossa ideia com a Arraial é resgatar e valorizar a música de raiz, né? Então, nós teremos o Léo Canhoto e o Robertinho, que é uma dupla que revolucionou a música sertaneja, né? Uma dupla que começou em 1968, são 46 anos de sucesso, de carreira. As irmãs Galvão, que é a antiga Irmãs Galvão, só mudaram o nome, mas também que já tem 60 anos de carreira e sempre fez parte do circuito sertanejo, né? E pra mim, claro que tudo tem sua importância, mas a nossa orquestra de violeiros é que vai dar o grande brilho pro festival. A culinária também será destaque nas duas festas. Como em anos anteriores, as bebidas e as comidas típicas dos festivais serão comercializadas por entidades assistenciais e clubes e serviços parceiros da prefeitura. E o lucro obtido será dividido igualmente entre elas. No total são 26 instituições. E o mais bacana de tudo isso é que todo o lucro das vendas é dividido por igual entre essas instituições. Para essas instituições, este valor é sempre muito bem-vindo. A gente vive de convênios e de recursos próprios. Então a gente tem sempre buscado fazer eventos pra ter uma arrecadação. Então eu acho que ela é tão importante quanto o dia a dia dos idosos. Pra que eles possam, na verdade, serem bem assistidos, bem cuidados. Esse dinheiro faz toda a diferença. O prefeito Nelson Dimas Brambila destaca a importância de eventos tradicionais e culturais como este para o município. Os eventos culturais ganham uma força muito grande. E agora com a introdução da Coordenadoria de Turismo, nós faremos uma lei pra que esses eventos culturais sejam permanentes no município. E mesmo trocando de governo, eles vão se manter. É uma forma de chamar o público para o encontro necessário no seu momento de lazer, de descanso, pra aliviar as tensões do dia a dia. E incorporar conhecimento musical, de dança, e também ajudar as entidades que tenham um papel importante na participação e na estruturação desses eventos. Então é mais um momento de alegria para o povo adarense. E também eu tenho certeza que vai acabar no futuro impulsionando essa área de turismo que nós queremos implementar aqui no município. Preocupada com o conforto e a comodidade, a Prefeitura de Araras irá disponibilizar estrutura adequada e segurança reforçada nas duas noites de festa. O Arraial na Praça tem início dia 19 de junho, sexta-feira, às 19h30min, com Quadrilha Fogo na Tuia, às 20h30, Orquestra de Violeiros, e às 22h, Isaac do Acordeon. Já no sábado, 20 de junho, às 19h30, quem se apresenta é a Associação Cultural Raízes de Araras, Catira e Folia de Reis, às 20h30, Léo Canhoto e Robertinho, às 22h, Felipe e Marcelo. Dia 21 de junho, domingo, fechando a programação, começa um pouco mais cedo, às 18h, com Coisas do Brasil, às 19h, Barbosa do Acordeon, às 20h30, As Galvão, e fechando a programação do Arraial na Praça, às 22h, Robson e Matheus. Já em julho, acontece o quarto festival de café e chocolate, que tem início na sexta-feira, dia 17, às 20h30, com a Orquestra de Sopros de Araras, Maestro Francisco Paulo Russo. Dia 18 de julho, sabadão, às 19h, a apresentação fica por conta da dança circular Grupo Toca. Às 20h, show Taberna Folk, e às 21h30, show da Banda Ira. Já dia 19 de julho, para fechar a programação, acontece às 19h, show de Tamborimem e Special Sauce. Já às 21h, fechando a programação, tem show com o cover da banda BG's, BG's Alive. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.